Então, o que fala do... O que fala... O que fala do... O que fala do... O que fala do... O que fala um pouquinho dessa nossa mutação, né? Todos aqui somos educadores. Então a gente aprende, ensina, ensina e aprende. Então, na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda o maratão. Doi, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.